E aí galera beleza JC aqui trazendo mais um vídeo para o canal e hoje galera iniciando aí o vídeo de uma forma diferente né é enfim gostaria de mostrar né um replay de uma partida que eu joguei de Shelly para vocês certo aí resolvi meio que fazer essa introzinha aqui meio que para explicar para vocês tá e o negócio é o seguinte já vou pedir aí para você que se inscreva no canal não se esqueça de deixar seu like que me ajuda bastante certo e é isso aí pessoal então eu ando eu ando recentemente eu ando jogando bastante de Shelly certo pessoal é para quem tá acompanhando aí os vídeos no canal viu que eu ganhei o poder estrela da Shelly né minha Shelly tá nível 10 galera minha Shelly tá muito bolada nossa segura seu like um tempinho meu braço já fica cansado minha Shelly tá muito bolada então hoje jogando com um inscrito do canal chamado José até a gente tava jogando de dupla no showdown né Caverna convulsiva mano eu fiz uma jogada que eu vou falar para vocês que jogada pessoal vocês não estão entendendo rapaziada meu Deus eu falei eu pensei comigo cara eu não até então eu não sabia que as partidas ficavam salvas assim que dava para pegar os replays eu consegui pegar o replay só dessa partida tinha algumas partidas anteriores é que eu havia jogado de Shelly também que eu fiz umas jogadas incríveis galera só que eu não gravei e eu não consegui pegar o replay consegui só dessa e sorte que foi a partida que eu fiz a jogada mais top galera mais top eu falei não mano eu preciso compartilhar isso com os inscritos do canal com a galera que me acompanha porque velho vocês não estão entendendo nossa tô até apoiando aqui na cama que meu braço já tá cansado mano vocês não estão entendendo foi loucura demais loucura demais e eu quero que vocês vejam essa partida velho é rapidão é um minutinho só né e é isso aí galera um vídeozinho meio diferente e tal queria mostrar aí é compartilhar essa partida com vocês essa jogada que foi incrível sério eu nunca tinha feito uma jogada assim velho eu tô melhorando bastante ainda brawl stars é como vocês sabem eu fiquei um tempo aí parado com o canal parado de jogar e tô retornando agora com tudo já vou agradecer aqui a todos que estão se inscrevendo no canal é em deixa eu ver aqui em duas semanas galera em duas semanas a gente aí cresceu 700 inscritos a mais do canal já estamos chegando aí a 3900 e cara reta final para os quatro mil galera então mandem aí para os seus amigos do brawl stars mandem aí nos grupos de whatsapp que vocês tiverem grupo de facebook mano qualquer coisa que vocês puderem me ajudar mano manda lá só uma vez só uma vez entendeu eu já vou agradecer vocês muito 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 mesmo e lembrando que tem vídeo é eu tento fazer aí live duas três vezes por semana certo então acompanha o canal ativem aí o sininho das notificações beleza e é isso aí pessoal acompanha aí agora a partida e eu tenho certeza que vocês vão curtir demais mano ficou muito top valeu galera fui e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL